Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Rússia para participar da sétima cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essas são imagens feitas na chegada da presidenta Dilma Rousseff ao país. Ela desembarcou no fim da tarde desta quarta-feira em Ufá, cidade que está oito horas à frente do horário de Brasília. A presidenta foi recebida no aeroporto por autoridades locais e provou o pão com sal russo. Essa é uma forma tradicional de receber chefes de Estado e delegações estrangeiras que visitam o país. As atividades da cúpula do BRICS vão ser realizadas em Ufá, que fica a cerca de 1.500 quilômetros da capital russa, Moscou, quase na fronteira com a Ásia. O tema da cúpula é parceria BRICS, um fator pujante do desenvolvimento global. O foco dos debates vai ser a situação econômica mundial. A agenda do grupo começou com um jantar oferecido pelo presidente russo Vladimir Putin. Ele recebeu a presidenta Dilma Rousseff e os líderes da Índia, China e África do Sul em um restaurante de Ufá. No encontro na Rússia, eles vão conversar principalmente sobre o novo banco de desenvolvimento e buscar soluções para aumentar o comércio e os investimentos. E o repórter João Pedro Neto está em Ufá para acompanhar as atividades da sétima cúpula do BRICS e tem outras informações. Ufá é uma cidade de cerca de um milhão de habitantes localizada na Rússia Central, já perto da fronteira terrestre da Europa com a Ásia, a mais ou menos 1.500 quilômetros da capital Moscou. É aqui que acontece nesta quarta e quinta-feira a sétima cúpula dos BRICS, o grupo formado hoje por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa expressão BRICS surgiu em 2001, foi criada por economistas para se referir às principais economias emergentes do mundo, mas foi em 2006 que esse conceito deu origem ao agrupamento de países que passou a atuar de forma coordenada em foros multilaterais como no G20. A primeira cúpula dos BRICS foi realizada em 2009 também aqui na Rússia e desde então os líderes desses países se encontram todos os anos. De lá para cá, a cooperação entre o grupo vem avançando e resultou inclusive na criação de um banco de desenvolvimento que vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países emergentes. De UFAR, na Rússia, João Pedro Neto. E nesta quinta-feira os chefes de Estado e de governo do BRICS vão participar de vários encontros de trabalho. As atividades começam ao meio-dia no horário local, 4 horas da manhã em Brasília. A sessão plenária da cúpula está prevista para as 3 horas da tarde em UFAR, 7 horas da manhã no Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.